Pelo menos durante a noite, no cruzamento do Parque Amazônia, os motoristas têm mais consciência. A nossa equipe esteve no local e não registrou nenhum tipo de infração. Diferente do que foi mostrado pela repórter Jaqueline Mendonça, que flagrou durante o dia uma sucessão de desrespeito no trânsito. Com a bagunça, o pessoal não está sabendo o sentido direito que eles têm que fazer. A conversão entra toda hora errada e pode causar um acidente grave. Toda hora muito buzinás, toda hora a pessoa fica discutindo no trânsito uma com a outra, porque converge toda hora errada na virada. Em agosto deste ano, a Secretaria Municipal de Mobilidade modificou o trânsito no cruzamento das avenidas Laguna Compadre Orlando de Moraes e Dona Terezinha de Moraes, no Parque Amazônia, na região sul da capital. A rotatória foi retirada para a implantação de quatro semáforos, para garantir mais fluidez no trânsito e segurança para os pedestres. Mudança que divide opiniões. O semáforo pega muito, demora, dois minutos, um minuto, não concordei não. Acho que deveria ser uma rotatória. Como era antigamente? Isso, facilitava bastante. Melhorou bem, eu acho que melhorou. Nós usa bastante aqui e eu acho que melhorou muito aqui. Eu achei que travou mais o trânsito. Da forma que estava antes, eu acho que estava mais dinâmico. Acho que rodava mais o trânsito. Com esses sinais aqui, muito tempo parado, eu acho que não foi legal, não. Com a retirada da rotatória, os motoristas que passam pelas sete vias ao redor do cruzamento ganharam mais agilidade no trânsito. Tudo é bem sinalizado. Só que a falta de paciência de muitas pessoas passou a preocupar quem transita pelo local. As pessoas que não têm consciência de como devem andar no trânsito, estão utilizando-se de forma perigosa. O que deixa o local perigoso agora? Muito, bastante. A gente vê bastante aqui, o pessoal virando onde não deveria virar, né? É uma complicação isso. Isso deixa o local perigoso? Sim, sim. Pode ficar um pouco perigoso, sim. E deixando a bunun a ver em localidades. O pessoal vai virar ruim. Você vai virar